Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que estou intitulando desafios que não devem ser resolvidos, desafios que não devem ser resolvidos. Parece um tema interessante, desafios que não podem ser resolvidos. Então, eu quero que você pegue o seu polegar e coloque em cada um dos seus dedos, assim, ó, tá? Cada um dos seus dedos, tá bem? Você deu conta de fazer isso? Amém. Então, isso mostra que você realmente é da ordem dos primatas, tá certo? Porque você sabe que não é nem todo animal que tem um polegar opositor, que eles chamam, né? O polegar opositor normalmente está na ordem dos primatas e, claro, os primatas, que também incluem os seres humanos, normalmente tem cérebro maior. Mas, também, esse princípio, esse fato de que tem esse polegar opositor diferencia muito, traz muitos e muitos e muitos benefícios. Traz muitos benefícios quando você tem um polegar opositor. Por quê? Você pega, por exemplo, alguém que usa lente de contato, pega aquela lente de contato do jeito bem certinho e coloca dentro do olho. Ao mesmo tempo, ele pega uma bola de baseball e joga, talvez, o quê? 150 km por hora, com força. O que que acontece? Essa tensão que é feita, essa área de tensão, que pode ser controlada pelo polegar opositor e pelo dedo indicador, ou por qualquer outro dedo, mas faz uma diferença muito grande em muitos detalhes em que a civilização aconteceu. E a tensão em si, o que que significa essa palavra tensão? É qualidade ou condição ou estado do que é ou está tenso. Ou seja, tenso quer dizer esticado com força. Então, a qualidade ou de condição ou estado de que está esticado com força. Essa tensão e esse controle dessa tensão que faz toda a diferença. Então, existem no ministério vários desafios que as pessoas, às vezes, tentam resolver e não devem se resolver, porque, na realidade, é uma área de tensão onde não é para ser resolvido, é para ser administrado, é para ser gerenciado e não é para ser resolvido. Vamos dar, por exemplo, alguns exemplos aqui. Quando alguém como nós estamos envolvidos em cuidar de vidas, pastores, líderes de life groups, discipuladores, nós estamos envolvidos em investir, em cuidar de vidas. Então, por um lado, o que que existe? O carinho e amor, perdão e misericórdia, que é muito, muito importante ter isso. Mas, por outro lado, a gente não pode só ficar passando a mão por cima dos pecados das pessoas. Nós temos que ajudá-las a andar em santidade, nós temos que ajudá-las a ter maturidade cristã. Então, isso é uma área de tensão, porque, por um lado, nós temos que ser muito amorosos, muito misericordiosos. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor não tem fim. Por outro lado, a Bíblia fala que cresçamos e prossegamos em crescer no Senhor. A Bíblia fala que Deus é um Deus de santidade, que o santo continua a santificar-se e que Deus não quer que a gente continue eternos bebezinhos, cheios de imaturidade. Então, tem aqueles irmãos que falam, não, a gente tem que botar quente, olha, todo mundo tem que fazer a classe na arquitetura, tem que ser discipulado, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso. Por quê? Porque ele fala, não é verdade que temos que ter santidade e maturidade cristã? Mas, aí, vem aqueles outros irmãos, na equipe de liderança, que falam, não, mas, olha, pastor, a gente tem que ter paciência, que muita gente é nova convertida. E não entende ainda, a gente tem que ir com calma, tem que ter uma atmosfera leve e gostosa. Então, isso é importante também. Aí, qual dos dois estão certos? Todos os dois estão certos. Então, é um desafio que não deve ser resolvido. Esse desafio não deve ser resolvido. É um desafio para ser o quê? Gerenciado. É um desafio para ser administrado, que você vai sempre achar aquela área de tensão correta para poder pegar a lente de contato bem certinho. É tensão dos dois lados. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, esse é um princípio muito importante, que nós temos que, juntos, sempre estar administrando, ser muito amoroso, carinhoso. Fica com a coisa na tela, por favor, só para o pessoal daqui, o pessoal que está sendo filmado. Talvez, se não quiser ter a câmera aberta o tempo todo, não precisa mais. Talvez, até para quem está recebendo os outros Tadéis também, é importante. Essas duas coisas são muito importantes. É importante ser muito carinhoso, muito amoroso, cheio de perdão e misericórdia. Claro, irmão, não tem problema. Mas também a gente quer a pessoa crescendo em maturidade. Então, como que eu aprendi alguns segredos, nesse caso aqui, de administrar? Lembra-se? Não é um desafio para ser resolvido. É um desafio para ser gerenciado, administrado. Como que eu aprendi? Eu aprendi várias coisas. Primeiro, a nossa atitude sempre deve ser uma de carinho, amor, perdão e misericórdia. Sempre. Por exemplo, com o novo convertido, que ele faltou no life group. Eu vou fazer uma tempestade no copo d'água? Ah, que horror, você não pode faltar! É claro que não. Tem que manter essa atmosfera leve. Ô, irmão querido, claro, eu entendo, aleluia, nós te amamos, você é muito precioso. Então, aquele novo convertido, eu vou, com muito amor e carinho, entender e conversar com ele. E depois nós vamos conversar mais. Mas, antes de eu voltar para o novo convertido, agora deixa eu falar. E um, vamos supor, o pastor Giovanni falta numa reunião de líderes e simplesmente não dá justificativa nenhuma. Simplesmente falta na reunião. Olha, o Giovanni já é não só um pastor ordenado, não é só da equipe sênior, ele é do presbitero e governo local. Então, eu espero dele um senso de responsabilidade maior, uma maturidade maior e eu espero dele também uma prestação de conta maior também. Afinal de contas, ele é financiado, ele é pastor, um dos pastores mais importantes da igreja. Então, ele não pode viver uma vida toda relaxada e tudo, ele vai ter que ser um cara exemplar. Agora, então eu vou esperar dele um nível de santidade e maturidade muito grande. Porém, quando eu vou lidar com ele e corrigi-lo, eu tenho que fazer com como? Com carinho, amor, perdão e misericórdia. Mesmo com ele eu tenho que ser amoroso. Aí eu vou manter sempre uma atmosfera leve. Porque se eu for duro com ele, não, porque você, você é o líder. Então, você tem que saber levar paulada e não falar nada, porque senão você não pode ser líder. Não, eu tenho que ser sempre amoroso. Agora, o que eu posso, talvez, é falar, olha, querido, você já é um líder, cara. Então, você, assim, a gente espera uma responsabilidade maior da sua parte, entendeu? E tal, mas eu vou falar com tanto amor e carinho para manter uma atmosfera leve. E, ao mesmo tempo, estar, no bom sentido da palavra, sendo, assim, bem, bem firme em esperar da parte dele um comportamento de santidade e maturidade, está certo? Então, isso é muito legal. Agora, vamos voltar para o novo convertido. Eu quero levar o novo convertido para a maturidade. Você não concorda? A gente quer levar o novo convertido para a maturidade. Mas como manter uma atmosfera leve, legal e, ao mesmo tempo, levá-lo para a maturidade? Então, no início do meu ministério, nós não tínhamos grupos pequenos, nós não tínhamos life crew, nós não tínhamos o princípio do discipulado ainda, né? E a igreja era muito pequena, eram os gatos pingados, tinham menos pessoas, muitas vezes, nosso culto que está aqui, bem menos, né? Então, isso era no culto principal, que só tinha um culto principal, que era domingo à noite, e eram aquelas pouquinhas pessoas. Então, quando uma pessoa nova vinha, uau, a gente ficava muito feliz, né? E, então, vamos supor que o Eliel convidou o João, e o João veio. E, é, sabe bem, que benção, e eu e o Eliel e o João vamos conversar e bater papo. Muito bem. Aí, eu lembro que o irmão Egídio era o novo convertido, e ele concordou de ir comigo, né? E, eu acho que talvez mais um ou dois outros irmãos, para a gente fazer visitas, sempre era na quinta-feira à noite, a gente saía para fazer visitas. E como eram as visitas? Era assim, o irmão conhecia alguém que estava precisando de Jesus. E a gente fazia, isso é muito comum em Santarém, na época, não tinha celular, ninguém quase tinha telefone fixo, só quem era muito rico. Porque telefone fixo era muito caro. Então, quase ninguém tinha telefone fixo, celular nem existia ainda. Então, como que a gente fazia? A gente pegava as pessoas de surpresa mesmo, não tinha jeito. Hoje, aqui em São Paulo, até parece falta de educação, né? Você visitar alguém sem avisar antes, né? É falta de educação hoje. Mas, naquela época, não tinha jeito. O que você fazia? Você queria visitar alguém, você tinha que pegar de surpresa. Ele não tinha telefone, não tinha jeito. Como que eu ia avisar para ele? Então, a gente saía na quinta-feira à noite e falávamos assim, quem que nós vamos visitar? Aí eu lembro que o irmão Egídio falou, olha, eu tenho um amigo, o Obed. Obed, ele precisa de Jesus, ele precisa de Deus. E ele, eu acho que estava separado, vivendo sozinho, ele está precisando de amor, de carinho. Eu falei, vamos lá, vamos visitar o Obed, então. Vamos lá. Aí você nos apresenta, tá, irmão Egídio? Eu disse, tudo bem, nós chegamos lá na casa do Obed e o Obed ficou muito feliz. E nós tivemos uma visita longa e tudo. E o Obed, como eu me lembro, ele reconciliou com Deus. Porque eu ministrei muito a palavra de Deus lá. E ele já tinha feito alguma decisão, acho que bem no passado. E ele reconciliou com Deus e, se ele não reconciliou, ele entregou a vida para Jesus. Só sei que ele consertou a vida com Deus. Tá, agora ele era seguidor Jesus. E aí, ele foi domingo empolgado para a igreja. Muito bem, na próxima quinta, uma das casas que visitamos, é claro, era a casa do Obed de novo. Só que dessa vez, o Obed estava preparado, ele tinha já feito um bolo, ele tinha um refrigerante. Naquela época, a gente bebia refrigerante, eu bebia muito, né? Hoje eu vejo que era muito errado, mas... Refrigerante, bolo lá. Taí, eu bebia muito, Guaraná Taí. Pegava aquele de um litro, eu bebia todinho, uma bebida só. Então, ele já tinha um bolo refrigerante preparado lá para nós. E aí, aquela alegria, aquele bate-papo, tudo bem. Na outra quinta, aí, eu falava para o irmão Egídio, você tem... Ai, vamos fazer tal e tal e tal visitas. Nós tínhamos muitas visitas para fazer, muitas. Muito bem. E nós não visitamos, na terceira quinta, a casa do Obed. Aí, ele não ia para o culto no domingo, né? E o irmão Egídio me falou, ele falou, você já notou, pastor, que quando a gente não visita o Obed, ele não vai para o culto no domingo? Eu falei, é mesmo, né, cara? É verdade. Eu falei, mas deixa comigo, nós vamos visitar essa quinta, e eu vou, eu vou, pela graça de Deus, eu vou saber falar com ele. Aí, nós fomos lá e tudo, ele... Ai, nos recebeu, parece até que ele já sabia que a gente ia, né? Porque ele não tinha ido para o culto no domingo. Então, ele já tinha o bolo todo preparado, todo certinho lá. Aí, a gente... Aí, foi aquela visita maravilhosa, aquele tempo maravilhoso e tudo. Aí, dentro do bate-papo, né, não logo no começo, mas mais para o meio, né, do bate-papo lá, eu falei para ele, Obed, sentimos muita sua falta no culto de domingo, você é muito precioso. Ele falou, ah, pois é, né, mas você sabe, né, quinta-feira passada, eu também, né, assim, né, senti muita falta os irmãos aqui, tipo assim, ninguém me visitou. Ele deu uma indireta, assim. E eu falei, ah, amém, irmão, mas nós sempre vamos estar junto com o irmão, nós te amamos. Aí, eu só mostrei muito amor e tal, e só falei, naquela hora, só falei isso, nós sempre queremos estar com você e tal, e tal. Aí, a conversa vem, a conversa vai, passou, e aí eu fui falando sobre maturidade, diga maturidade. Eu fui falando para ele sobre o crescimento espiritual. E eu falei, agora, sabe o que é, Obed? Eu queria falar para você o seguinte, você já é um cristão agora, você já está fazendo a classe da nova criatura, você está ficando forte espiritualmente. E, sabe, tem tanta gente que não conhece Jesus. Tanta gente que precisa de Jesus. Então, sabe, e claro que a gente quer sempre vir aqui, nós sempre vamos vir aqui. Mas, vai ser importante você também estar ajudando a gente, fazer visitas, alcançar novas pessoas, para a gente não, não, é, não, não toda, talvez nem toda quinta nós vamos poder vir aqui. Você entende, meu querido? Porque tem tanta gente precisando de Jesus, e estão indo para a perdição eternamente perdida, separado de Deus, e precisam da salvação, Obed. Então, talvez nem toda quinta vai dar para a gente vir. Você entende? Porque a gente tem que falar para as pessoas de Jesus, e a gente tem que alcançar novas pessoas para serem salvas. e até quero ver você sendo usado também por Deus para alcançar novas pessoas. Amém, Obed? Ele falou amém e tudo. Aí, ele ficou meio calado, eu pensei, poxa, tomara que eu não ofendi, né? Aí, nós ficamos conversando, conversando e tal. Aí, depois de muito tempo, muito amor, muitos abraços, muito carinho, aí, nós fomos despedir. E eu falei, tchau, Deus abençoe. Aí, eu pensei, poxa, eu acho que ele ficou um pouco triste. Aí, eu falei, mas quinta-feira que vem, a gente volta aqui. Aí, ele falou, não. Ele falou assim, não, não quero que volte aqui. Aí, eu pensei, ia para ofedi, ofedi o óbvio. Aí, eu falei, a gente volta sim, rapaz, a gente volta, nós vamos voltar sim quinta-feira. Ele falou, não, porque eu que tenho que ajudar. Nossa, eu que tenho que ajudar, a gente fazer outras visitas. Aí, que eu fui ver, que a ficha tinha caído mesmo. Ele falou, eu vou ajudar. Eu quero ajudar, alcançar novas pessoas. Eu já estou bem cuidado, vocês já cuidaram muito bem de mim. Vocês não precisam mais ficar vindo aqui, não. Eu vou ajudar agora, ganhar novas pessoas para Jesus. Eu, uau, que legal. Isso foi numa quinta-noite. sexta-noite, eu estou lá em casa, né? E, eu era solteiro ainda, eu morava com meus pais e com minha irmã, Angelo, lá em Santarém ainda. Aí, falaram, Ei, tem um cara lá na frente querendo falar com você. Aí, eu, era noite assim, lá para as, eu acho que, dez horas da noite. Aí, eu fui lá na frente, não tinha ninguém lá. não, ele está lá, lá, lá fora. Aí, eu, no escuro, bem no escuro mesmo, tinha um cara em cima da bicicleta. Eu pensei, epa, o que é isso? O cara quer me assaltar ou qualquer coisa assim? Quem que esse cara? E, eu, sim, quem é? Porque, eu não podia ver bem, né? Estava no escuro. Falou, é o Obed. Rapaz, o Obed morava muito longe da minha casa. Ele estava em cima da bicicleta. Eu, Obed, e eu fui saindo, e, ah, e tudo, foi abraçando. Ele falou, nem me abraça muito, pastor, porque eu estou tudo sujo ainda. Porque é o seguinte, eu nem voltei para casa, nem tomei banho, nem jantei ainda. Agora é que eu vou voltar para casa para tomar banho, para jantar. Porque é o seguinte, depois do trabalho, eu fui direto, fazer visitas lá no bairro do aeroporto velho, e eu visitei, aí ele foi me falando, todas as visitas, e todos eles falaram que vão para o culto domingo, pastor. Todos eles, eu só passei aqui para te dar o relatório. Isso foi no próximo dia, irmãos, o próximo dia. E eu, uau, Obede, parabéns, cara, que legal. Olha, irmãos, ele se tornou o nosso maior ganhador de almas. Quando era o dia do batismo, tinha, vamos, 40 pessoas para batizar, 20 eram do Obede. Impressionante. O cara ganhava almas toda hora para Jesus, em nome de Jesus. Então, qual é, o que nós queremos fazer? Muito carinho, amor, perdão e misericórdia, e ao mesmo tempo, olha, olha, a área de tensão, ao mesmo tempo, levá-los, a santidade, e maturidade cristã, está certo? Qual é a outra área? Olha, todos serem usados grandemente por Deus. Nós queremos que todo mundo, e a gente fica declarando, Deus vai te usar poderosamente, Deus te chamou para ser, para fazer discípulos, né, Deus, Deus, Deus não, Deus não chamou você para, para só, é, ser um mar morto, e só receber, receber, e nunca dar. Não, Deus quer que você, sirva, que você seja uma pessoa, que serve os outros com amor, que ganhe almas para Jesus, que faça discípulos, nós queremos que todos, sejam muito usados por Deus, porém, ao mesmo tempo, temos que manter, uma atmosfera de fé, de encorajamento, de leveza, evitar relacionamentos, doentis, doentios, discipulados, disfuncionais, e ambientes, tóxicos, que machucam as pessoas, porque olha, muita igreja, em célula, caiu nesse erro aí, por quê? Todos tem que ser usados, por Deus, aí coloca, um novo convertido, que ainda está doente, para, discipular, um outro, novo convertido, e, e aí, tem relacionamentos, doentios, tem discipulados, disfuncionais, tem ambientes tóxicos, que machucam as pessoas, e, e, e não mantém mais aquela atmosfera, de fé, de encorajamento, e de leveza, então, isso é mais uma área de tensão, é um desafio, que não é para ser resolvido, é para ser administrado, como manter uma atmosfera, leve, de fé, de encorajamento, e ao mesmo tempo, botar quente, para todo mundo ser grandemente usado por Deus, está entendendo? Como fazer essas duas coisas, então, isso é um, é uma área de tensão, aonde é para ser administrado, isso, isso é para ser estudado, para ser aprofundado, para, todo mundo ser grandemente usado por Deus, vamos lá gente, e ao mesmo tempo, não querido, é uma atmosfera de fé, de leveza, de tranquilidade, você está entendendo? Nada forçado dá certo, então, como manter isso? É uma coisa para ser administrada, então, deixa eu te falar algumas coisas que nós temos aprendido, primeiro, é o seguinte, lembre-se dessa frase, nada forçado dá certo, diga por favor em voz alta, nada forçado dá certo, outro grande segredo, nós temos que lembrar, todo cristão, ele quer, ser grandemente usado, porque me dê, só um pouquinho mais retorno, por favor, que eu não estou ouvindo tanto minha voz, todo cristão, ele quer, ser grandemente, usado por Deus, ele quer, ele tem um desejo, profundo, de ser usado por Deus, ele quer mesmo, então, quando, você, olha por essa ótica, em vez de você forçar a barra, e é como se estivesse condenando o cara, para tentar convencê-lo, a querer ser usado por Deus, não, 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 porque se ele não for nascido de novo, nós nem queremos ele, discipulando outras pessoas, e sendo usado por Deus ainda, porque nem nasceu de novo, e se ele nasceu de novo, ele lá no fundo, ele quer ser usado por Deus, então, para que ficar pegando no pé dele, para que ficar condenando ele, para que ficar massacrando ele, não tem nem lógica nisso, então, o que você quer fazer, você quer manter uma atmosfera de fé, de encorajamento e leveza, e ao mesmo tempo, você quer ajudá-lo, nos primeiros passos, em como ser usado por Deus, agora, aqui que está o problema, muitas igrejas em células erraram, nós já erramos no passado, com isso também, tá, quer ser usado por Deus, então, o cara era novinho na fé, tinha acabado de chegar do encontro, é tremendo, só que o casamento dele, apesar que agora que ele chegou do encontro, ele pede perdão da esposa, ela pede perdão para ele, eles babam um no outro, é uma coisa linda, só que, só que tem uma coisa, ainda, no dia a dia, não está resolvido todos os problemas, entendeu? Eles não aprenderam todos os princípios, de como pedir perdão um para o outro, como perdoar um ao outro, como na convivência, então, ainda são muito imaturos, muito imaturos, cheio de problemas, cheio de problemas, cheio de imaturidade, mas, o que a gente fazia antes? Porque, todos, devem ser grandemente usados por Deus, a gente pegava um novo convertido desse, e colocava logo para, discipular alguém, ou colocava logo para liderar, uma célula, um life group, e aí, dava problema demais, porque, gerava, isso aí, olha, ambientes tóxicos, relacionamentos doentios, discipulados, disfuncionais, isso não era legal, não era legal mesmo, então, como que nós aprendemos a administrar isso aí? Como nós aprendemos a gerenciar isso aí? Todos, serem encorajados, serem usados por Deus, mas, para manter uma atmosfera de fé e leveza, o que nós fizemos? nós entendemos, nós entendemos que a pessoa, mesmo imatura, pode ser grandemente usada por Deus? Pode, mas, não em cuidar de vidas, mas em cuidar de coisas, então, nós encorajamos elas a fazerem o quê? se envolver nos ministérios, se envolver nos ministérios, serem voluntários, e, na medida que elas vão crescendo em maturidade, ao cuidar de coisas, segurar uma placa na recepção e tudo, ela vai crescer em maturidade, e, aí, ela vai ser discipulada, ela vai ser tratada, todo mundo, não é só o líder de Life Group, que está lá, né, pastoreando bem ela, o líder do ministério está pastoreando bem ela também, está cuidando, está vendo, e ajudando ela a crescer em maturidade, e, quando a gente vê, agora sim, agora, o casamento dela está curado, ela já venceu aquele vício, ela está andando em vitória, ela está cheia de amor, antes ela era um meio ríspida com as pessoas, agora não, ela já aprendeu a pedir perdão, agora, ela já está pronta para aprender a discipular a outra pessoa, uau, cuidar de vidas, e, e no futuro até liderar um Life Group, olha só que coisa bonita, então, nós aprendemos a administrar essa área de tensão, entre todo mundo ser grandemente usado por Deus, e ao mesmo tempo, manter uma atmosfera leve, e um ambiente maravilhoso, e evitar relacionamentos tóxicos e ambientes doentios, amém? Glória a Deus, outra área aqui, olha, a outra área, ambiente leve, acolhedor, e fácil para o iniciante, e ao mesmo tempo, a importância do compromisso com Jesus, e a importância de crescer em maturidade, então, esse aqui também é bem semelhante, é o próximo slide, por favor, querido, o próximo slide, isso, então, esse aqui também é bem parecido com os outros, só que ele tem um pouquinho de diferença, por quê? O que eu quero dizer com isso? é, nós, como igreja, não podemos só ser piscina rasa, deixa eu explicar para vocês, nós, esse princípio da piscina, eu não explico para quem não é líder, no culto de celebração, não tem razão de falar da piscina, tá, mas aqui no Tadeu, eu posso falar da piscina, o que que é piscina rasa e piscina funda? Deixa eu explicar, piscina, toda igreja deve ser como uma boa piscina, tá, o que que é uma, como é uma boa piscina? Uma boa piscina tem a parte rasa e tem a parte funda, e aí, se ela for boa piscina mesmo, entre a parte rasa e a parte funda, ela tem aquela corda, assim, com até talvez algumas boiasinhas naquela corda, que separa a parte rasa, aquela corda de nylon, é grossa, assim, com aquelas boiasinhas, que separa a parte funda da parte rasa, e se for uma boa piscina também, sempre vai ter, é, uns caras lá, como que chama aqueles caras? Salva-vidas. Salva-vidas, e os salva-vidas vão estar ficando olhando o tempo todo, e tem aquelas, outras boias e tal, pra eles jogarem e tal e tal. Muito bem. Aí, o que que acontece? Aí, agora, com tudo isso que eu acabei de falar, é uma piscina muito boa, porque todo mundo pode se divertir. Quem nada muito e mergulha, tem uma parte funda, maravilhosa, pra ele nadar à vontade. Quem não sabe nadar, mesmo sendo adulto, tem a parte meio rasa, meio funda, onde ele pode ficar com água até aqui, e ainda gostar, e ainda segurar na corda, pra ele não afundar, 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 e quem é só criancinha, tem aquela parte bem rasinha, lá longe, 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 onde pode ficar brincando, naquela parte bem rasinha, água só, só dessa fundura, assim. É uma piscina muito boa, porque tem um raso, tem um fundo, é bom pra todo mundo. Toda boa igreja é assim, sabia? Toda boa igreja, tem a parte bem rasa, tem a parte mais ou menos, e tem a parte funda, e tem ainda o salva-vidas, e tem todas as coisas, toda boa igreja é assim. Você já viu igreja, que é só rasa, só rasa, não tem palavra profunda, é só pipoca, é só campanha. Vem fazer mais uma campanha, é essa outra campanha, é outra campanha, é a rosa ungida, é isso, é a campanha da sete cabeçadas da cruz, e tal. Então, é com todo o carinho que eu falo, é, 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 mas é muito raso, não tem, não tem discipulado, entendeu? Então, por quê? Porque todo mundo é um eterno espectador, dependente eternamente nas orações dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Então, todo mundo é um eterno espectador, entendeu? Só está lá para receber, para receber. Agora, aí tem aquelas igrejas que só são piscina funda. Aqui, aqui nessa igreja, se você não quer compromisso mesmo com Jesus, então você não é nem bem-vindo. a mesma porta da qual você entrou é a porta da qual você pode sair, porque aqui só vai congregar quem é sério com Deus. Meu Deus, é uma igreja só com piscina funda, aí todo mundo que entra lá afoga, até os que nadam bem, parece que tem um tubarões lá que pegam o carro. então tem uma coisa muito errada também, não é mesmo? Então, uma boa igreja, não, tem que acolher, temos oração, amém, nós vamos te amar, o cara nem é convertido, ainda não tem problema, você é bem-vindo, nós te amamos. Ah, eu não quero ir para o Life Group, nem quero esse negócio de se ir para o lado, fique tranquilo, pode se tornar membro aqui sem nunca ir para o Life Group, se não quiser, meu filho, aleluia, nós vamos te amar, vamos cuidar você aqui, tal, aí o outro fala assim, não, eu vou querer no futuro, mas agora não, fique tranquilo, quando você quiser, tem um salva-vida, tem até os instrutores de natação aqui para te ajudar, vai ter tudo aqui para você, meu filho, vamos te ajudar, te discipular, você vai aprender a ir para a piscina funda, tranquila, se você quiser um dia, mas por enquanto você quer ficar aqui, fica aqui, então, vai ter esse carinho, então, é um ambiente leve, acolhedor, e fácil para o iniciante, mas por outro lado, nas pregações, no discipulado, vai ter, em vez em quando, o que? Desafios, sobre a importância do compromisso com Jesus, a importância de crescer em maturidade, então, muito, com muito amor e carinho, sempre vamos estar ajudando a pessoa a aprofundar na palavra, para aprofundar na palavra, não é forçado, nada forçado dá certo, mas nós vamos ajudá-la a aprofundar, nós queremos que ela cresça por o bem dela, porque nós sabemos que ela mesma vai ser mais realizada e feliz, e ela mesma vai alcançar seu destino divino, quando ela cresce em maturidade e compromisso com Jesus, vocês entenderam o que eu estou falando? Então, isso é muito, muito importante, e ainda tem esse aqui, olha, aliás, tem mais vários, mas eu vou só falar mais um hoje, aí, no outro Tadeu, eu vou aprofundar nos principais que eu estou deixando para um outro Tadeu, está certo? Mas eu ainda quero falar mais um aqui hoje, cuidar bem de todos e não perder nenhum, ir atrás e amar as pessoas, temos que ter esse tipo de compromisso, de cuidar bem de todos e não perder nenhuma pessoa, ir atrás, ficar indo atrás, ficar amando, por outro lado, não queremos gerar pessoas eternamente dependentes nos seres humanos, não criar expectativas erradas, mal direcionadas, não ceder a cultura nefasta do mimimi, você já viu? Hoje em dia tem uma cultura do mimimi, não, 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 tem que cuidar de mim, tem que, a gente não quer gerar uma cultura do mimimi dentro da nossa igreja, não é mesmo? e ao mesmo tempo nós não queremos perder nenhum, queremos amar, queremos cuidar bem, mas queremos levar a pessoa à maturidade. Por causa do meu tempo, eu não vou poder aprofundar nesse, mas em algum futuro, Tadeu, eu acho que não vai ser domingo que vem, mas em algum futuro, Tadeu, eu vou aprofundar mais nesse aqui e aí eu vou te levar para os últimos dois que para mim são os mais importantes e mais sérios, mas eu acho que deu para a gente entender que existem desafios que não é para ser resolvido, mas é para saber administrar, para saber gerenciar. Amém, queridos? Fiquem em pé, por favor, e vamos encerrar esse Tadeu. Aleluia. Repita essa declaração de fé, diga assim, Senhor Jesus, me ajude com a Tua ajuda a sempre saber administrar essas áreas de tensão, que eu seja muito amoroso, sempre garantindo uma atmosfera leve de amor, de misericórdia e ao mesmo tempo não relaxar, não cair no descompromisso, numa vida sem maturidade, uma vida pecaminosa, carnal, não, Senhor, eu quero alcançar o Seu melhor e eu vou alcançar coisas grandes, por isso, com amor, com alegria, nesse espírito de leveza, mas eu vou ter, mas eu vou ter sim muito compromisso, muita dedicação e muita alegria em viver só para Jesus, dedicado dia e noite para ganhar vidas e cuidar bem delas, dando muito fruto para a Sua glória, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe, aleluia.